A rubrica Uma Semana, um livro da Mediteca do CCFM traz-lhe sempre uma recomendação de leitura. Esta semana propomos a obra Les Chimanoirs do escritor francês René Frenier. Um homem jovem, muito jovem, um dia comete sem querer um ato irreparável e a partir desse dia sua vida será uma eterna fuga. Ele foge de França para a Itália, de Itália para a Grécia e de volta para a França nessa fuga para a Marseille e é lá onde descobrirá como auxiliar de enfermagem este outro mundo que é o hospital psiquiátrico. Esta é a trama do primeiro romance de René Frenier que exprime admiravelmente a solidão, a angústia, o humor e a inabalável vontade de sobreviver de um homem. Faça-nos uma visita na Mediteca do Centro Cultural Franco Moçambicano e descubra esta obra e muito mais. Esperamos por si!